Devocional tudo para ele 24 de dezembro a vida oculta texto base Colossenses 3 3 a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus O Espírito de Deus testifica da extraordinária segurança da vida oculta com Cristo em Deus e isso é constantemente ressaltado nas epístolas Falamos de viver uma vida santificada como se isso fosse uma coisa muito incerta, porém é a mais segura porque essa vida tem em si e por trás dela o Deus Todo-Poderoso A coisa mais incerta é tentar viver sem Deus Se já nascemos de novo, a coisa mais difícil é errar e a mais fácil é viver em correto relacionamento com Deus Bastando que prestemos atenção às suas advertências e nos mantenhamos na luz Quando pensamos em andar na luz, em ser libertos do pecado, cheios do Espírito Isso nos parece o pico de uma montanha muito alta e concluímos Oh, eu nunca conseguiria viver lá em cima Mas quando pela graça de Deus chegamos lá, descobrimos que não se trata de um pico de montanha Mas de um planalto, onde existe amplo espaço para viver e crescer Alongaste sobre meus passos o caminho, diz a poesia Se você realmente vir a Jesus, eu o desafio a duvidar dele Quando ele diz não se turbe o vosso coração, se você o vir, eu o desafio a deixar que sua mente se perturbe Quando ele está presente, é impossível duvidar Todas as vezes que você entra em contato pessoal com Jesus, as palavras dele se tornam reais A minha paz vos dou Uma paz que abrange tudo, desde o alto da cabeça até a sola dos pés Uma confiança irreprimível A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus E a perfeita paz de Jesus é transmitida a você